Tem alguém aqui, senhor Tem alguém aqui Tem alguém aqui, ó Mexe, mexe o braço A princípio sim, parece que o braço é tremendo Não dá pra ver, não tô vendo qual o braço, uma tatuagem do lado Tatuagem assim, ó Dá pra ver o braço, só o antebraço Tá metido? A princípio sim, é menos, é menos muito Beleza, vamos lá Tem que ter um animal aqui Quebra não Chebra não Oh, oh, que isso é desgraven, não? Tente de troca